Deus, estou aqui pra contigo falar Perdão se eu peguei e pra recomeçar Me dê a sua mão, quero ajuda Preciso minhas forças renovar Sem ti não sou ninguém Sem ti não sei viver Não, não sei viver Ajude-me a seguir a sua estrada A recomeçar tudo outra vez Pra recomeçar Quebre o vaso e faz de novo Pra recomeçar Quero ser um vaso novo Quebre o vaso e faz de novo Pra recomeçar Quero ser um vaso novo Deus, estou aqui pra contigo falar Perdão se eu peguei E pra recomeçar Me dê a sua mão Quero ajuda Preciso minhas forças renovar Sem ti não sou ninguém Sem ti não sou ninguém Sem ti não sei viver Não, não sei viver Ajude-me a seguir a sua estrada Pra recomeçar Tudo outra vez Pra recomeçar Quebre o vaso e faz de novo Pra recomeçar Quero ser um vaso novo Pra recomeçar Pra recomeçar Quebre o vaso e faz de novo Pra recomeçar Quero ser um vaso novo Quero ser um vaso novo Quero ser um vaso novo